Cara, pensa sobre isso. Eu estava falando agora com um menino que trabalha comigo. O cliente satisfeito, ele está muito disposto a indicar. Isso é um comportamento natural do ser humano. A gente vive em tribos, a gente quer que quem está junto com a gente se dê bem. A gente quer... A gente até se gaba das nossas boas decisões. Se gaba, fala para os outros. É moeda social isso, saca? E o que acontece é que um enorme potencial de vendas com eficiência, com baixo custo, como vocês viram na pele, é desperdiçado pelo simples fato de tu não lembrar o cliente que ele pode indicar. Principalmente em pessoal que vende tecnologia ou até de vendas, quem trabalha com esse tipo de mercado, com softwares, começa pela ferramenta. E eu não acredito que isso é o caminho certo. Eu acho que esse é o caminho errado, inclusive. Porque a pessoa começa investindo, gastando, sem um fundamento, sem uma estratégia, e acaba muitas vezes não colhendo frutos. E nem botando às vezes de pé, porque não pensou na mecânica. Não pensa numa estratégia. Se fosse assim, cara, era só contratar ferramentas que nossas empresas teriam sucesso sozinhas. Tu deve ver isso bastante por aí. Toda hora. Então, ferramenta é meio, ela não é fim. A primeira coisa que eu faria não é contratar ferramentas, isso eu tenho certeza. Qual seria um bom primeiro passo? Nol, obrigado pelo seu tempo, cara. Animal bater esse papo contigo. A gente está saindo de um projeto que a gente fez junto, que funcionou hiper bem. Mas eu sei que você tem todo... Cara, mais cedo eu estava com o Paboto, que tu conhece muito bem. Legal, conhece o meu brother. E sei que vocês trabalharam junto lá atrás, mas conta um pouco aí, cara, da tua trajetória. Como é que você caiu nesse mundo de growth? Como é que você caiu nesse mundo de estruturar estratégias de indicação? Legal, cara. Bom, eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí. E eu caí no mundo do growth quase que por acaso. Eu fundei uma empresa quando eu tinha 21 anos de idade. Essa é a história que eu conto pouco, inclusive, porque poucas pessoas sabem. Que era uma empresa de viagens, era um e-commerce de viagens no sótão da minha casa. Geralmente é na garagem, né? A minha parada era no sótão. Já começou no alto. Já comecei diferente, né? E naquela época, 2010, era um ambiente de negócio digital completamente diferente. Quando eu falo para as pessoas que eu fazia Facebook Ads em 2010, com um custo de lead de 30 centavos, 25 que eu achava caro. A galera me fala, tipo, cara, tu é louco. E qual foi o, acho que assim, o grande, o pulo do gato, né? Para eu ter entrado nesse mundo. Naquela época, a gente tinha pouquíssimo dinheiro para investir na empresa. A gente abriu uma empresa com 10 mil reais. 5 mil, 5 mil do meu sócio no sótão da minha casa. Então, tudo que a gente precisava fazer para crescer, a gente era obrigado a aprender. Não tinha funcionário, não tinha agência, não tinha mentoria, não tinha consultoria, não tinha nada. Então, foi um período assim da minha vida que era muito mão na massa. Que basicamente... Absurdamente, né? É, foi a fundação, assim, do meu aprendizado no marketing digital. De lá para cá, eu nunca mais parei. Sempre, primeiro me mantive atualizado, né? Das novas ferramentas, tecnologias, inovações. E nunca saí desse mundo, né? Então, foi meio que assim a minha entrada. E como é que você aprendeu ou entendeu que a indicação era uma oportunidade? É um negócio que ninguém fala. Eu não ouvi ninguém falando sem ser você. Lá fora, acho que até tem alguns evangelizadores e tal. A gente vê o próprio Sean Harris lá no Growth Hacker citando o case do Dropbox e tal. Mas, tirando isso, cara, eu não vejo muita gente falando. Legal. Cara, a indicação, assim, primeiro que é um comportamento natural do ser humano. O mundo de marketing e vendas, eu acredito, ele é completamente baseado na psicologia de o que faz as pessoas tomarem decisões e comprarem e assim por diante. Então, dizer que é uma novidade, que agora se vende por indicação, não. Porque sempre se vendeu por indicação. Inclusive, em algum momento da história do mundo dos negócios era só assim que se vendia. Não, e boa parte das empresas que a gente pega, das empresas mais tradicionais, quando você fala como é que você vende? Ah, hoje a gente vende por indicação. A grande maioria, eu acho que é um reflexo ainda, assim, a gente tá aqui, eu acho que numa bolha de empresas de software, de tecnologia, isso é uma bolha na economia brasileira, na minha opinião. Cara, eu atendo arquiteto, é dentista, é empresa de varejo, loja, cara, é um pessoal que ainda vende muito por indicação do jeito antigo. E aí, qual foi, assim, a grande também virada, né, o ponto? Eu era diretor de marketing e vendas de uma empresa, de turismo, e eu visitava muitos clientes. Eu tinha muito, assim, apreço pelo cliente, por conhecer o cliente. Eu acho que meio que, ah, conhecer a sua persona, é, virou, tá quase virando um clichê, e as pessoas não necessariamente dão atenção nesse sentido. Negligencia. Negligencia. Tu deve ver isso. Não, o cara que quer um hack mágico, que muda a história, e eu falo, o hack mágico é você sentar na frente do teu cliente e entender o teu cliente. O meu hack mágico foi pegar meu carro, ir na casa dos clientes, ver a roupa que eles usavam, ver a casa por dentro, ver o linguajar, ver quem morava com eles, esse foi o meu hack mágico. E, e disso, o aprendizado que eu tirei foi, existiu uma coisa que todos os clientes repetiram pra mim. Rodrigo, gosto tanto do negócio de vocês, que eu até já indiquei pra fulano, é, ou eu vim através da indicação do Beltrana. Eu pensei, cara, a gente vende muito por indicação, sem fazer nada, sem estimular. O que vai acontecer se eu estimular isso, né? E aí fui atrás, descobri chaneles, e descobri referral, member get member, e todas essas coisas que lá fora se fala, e aqui no Brasil ainda é um oceano azul gigante. E aí você começou a tua frente de consultoria solo, né? O que que é esse plano novo, cara? É, na época eu ainda era diretor de marketing lá na empresa, eu fui responsável por dar escala, existia já um programa de indicação na empresa, eu fui responsável por dar ROE, profissionalizar e dar escala, resumo da ópera, 65% da receita da empresa vinha desse canal. Ah, mano, cara, muito bom. E aí, enfim, começou a aparecer. Comecei a escrever no LinkedIn, nunca vou esquecer meu primeiro texto no LinkedIn em janeiro de 2017, nem faz tanto tempo. Começou a aparecer, as pessoas começaram a se interessar, comecei a ter demanda, e aí eu ajudei um amigo, ajudei outro amigo, cobrei de um amigo no amigo, cobrei do outro, aumentei o preço, ouvi, cara, isso aqui é um mercado. É oceano azul. Tem demanda. Tem demanda. E aí, então, hoje, fundei uma empresa que se chama Base Viral, que é a primeira empresa do Brasil especializada na montagem de programas de indicação, e estamos aí, cara, ajudando empreendedores, profissionais liberais, empresas, a explorar melhor esse canal que é tão eficiente e pouco utilizado. E, assim, acho que lá atrás, na verdade, eu bati um papo com o José Vinagre, aí o José Vinagre me contou lá do projeto que ele tinha feito e do ROI que tinha dado o indicação. Aí, o primeiro, eu olhei ali para o UpViral, olhei para o Viral Up, falei, cara, eu vou fazer esse negócio sozinho. Eu falei, eu quero saber, deixa eu economizar um pouco de tempo. Aí, eu te liguei, a gente trocou, sei lá, quatro mensagens e começamos o programa. E o que eu achei legal com a tua mentoria é que você tinha já um framework muito bem estruturado dos passos que eu precisava seguir para organizar. E eu acho que pode ser muito rico a gente compartilhar esse playbook, porque, assim, no caso da Growth Machine, a gente, nossa primeira experiência com o programa de indicação foi no, de novo, né? A gente escuta muito do, a gente sempre faz NPS e coloca algumas perguntas no final para tentar entender de onde os nossos clientes vêm. E a indicação é altíssima, né? A gente tem um NPS muito alto das nossas capacitações, em especial do Growth Lab, ele bate 82, 83, que é um número, não, 82, não, 92, 93, que é um número absurdamente alto. Bom demais. Então, vem muita indicação espontânea e a gente falou, cara, vamos explorar esse negócio. E a gente criou lá, com a tua ajuda, no Demanda Infinita, um programa que, a partir da quantidade de pessoas que ele convidasse para participar do nosso workshop gratuito, ele liberaria alguns bônus, né? Entre eles, uma mentoria, inclusive, ele estava te falando que vai ser amanhã, de manhã coletiva, e na parte da tarde, com o Silvio, Silvio, né? Justo Dantas, Justo Dantas, Justo Dantas, na parte da tarde. Cara, o Justus, ele não estava no programa, não estava, tipo, sei lá, três dias para o workshop? Foram três ou dois dias, ele se inscreveu, viu o que tinha, o bicho botou quase 47 pessoas, assim, ó. Cara, pensa sobre isso. É, eu estava falando agora com um menino que trabalha comigo. O cliente satisfeito, ele está muito disposto a indicar. Isso é um comportamento natural do ser humano. A gente vive em tribos, a gente quer que quem está junto com a gente se dê bem. A gente quer... A gente até se gaba das nossas boas decisões. Se gaba, fala para os outros. É moeda social isso, saca? E o que acontece é que um enorme potencial de vendas com eficiência, com baixo custo, como vocês viram na pele, é desperdiçado pelo simples fato, cara, de tu não lembrar o cliente que ele pode indicar, cara. Não, e não estimular. Não estimular. E aí, beleza, a gente fez a mentoria contigo. Cara, você deu o mapa da mina total. A gente escolheu a ferramenta, a gente fez o design, criou ali, pós, né, tem aqui o page. Cara, numa mecânica absurdamente simples, deu trabalho, não foi fácil, né, não tem almoço. Não é mágica. Mas numa mecânica simples, a partir da quantidade de indicações que ele fazia, tinha uma interação, uma resposta, mandava um e-mail, né, e o cara ia sendo avisado que ele estava evoluindo dentro do programa, e a gente teve 30 pessoas. Quantas pessoas liberaram a mentoria de amanhã? Ah, que liberou foi 40 e poucas, mas que confirmaram a presença foram 26. 40 pessoas fizeram mais de 15 indicações. 40 pessoas fizeram mais de 15 indicações. Você lembra de cabeça quantas indicações ao todo? O coronio e poucos, pessoas cadastradas a partir de indicação. E aí o que aconteceu foi, o canal de indicação foi a nossa segunda fonte de receita, mas não custou 10% da primeira, entendeu? Isso é legal de ver, cara. Isso é legal. Eu não vejo resultado, assim, porque geralmente é essa história. Já vendo por indicação... Rodrigo, eu já vendo por indicação, mas nunca fiz nada para incentivar isso. Conheço bem essa história. Geralmente é assim, quando você vende bastante por indicação, isso me dá alguns sinais. Seu produto é bom, seu produto é validado, tem clientes satisfeitos. Isso é o básico que eu preciso para qualificar alguém, para eu, então, aplicar o meu método. Já vou te falar um pouco mais como ele funciona. E uma vez que a gente aplica, incentiva, ativa os gatilhos certos, com a estratégia correta, a história de bons resultados é... Foi um canal que teve o menor custo, que trouxe clientes qualificados, que, cara, era um dinheiro que estava long-hang fruit, estava pronto para ser coletado. E é o que acontece, cara, dia sim e outro também, aí, nas minhas atendimentos. E uma coisa que acontece é o seguinte, cara, se você pensar, é o seguinte, vieram mil pessoas, mas dentro do nosso ciclo de compra, entre o cara descobrir que a Growth Machine existe, ele fazer a primeira compra, a gente tem uma média de 35, 40 dias. Então, eu tive, sei lá, 40 e poucas vendas. As 40 vendas que foram realizadas, menos os mil, a gente está falando que tem 960 pessoas lá dentro que ainda não compraram, mas que estão sendo nutridas para ficar prontas. Ótimo. Como a gente fez a captura e a análise de dados a partir do first click, na próxima vez que eu abri uma turma de demanda infinita, eu vou poder te falar que esse número foi muito maior, sem dúvida nenhuma. É, o lead entrou para a tua base que, provavelmente, tu, no futuro, eu acredito assim, no futuro talvez tu conseguiria chegar nesse lead, gastando dinheiro, tu chegou nele antes, gastando menos, e ele já veio com uma autoridade sobre ti, sobre o teu produto, sobre o teu serviço, um pouco maior. E, geralmente, é um cara que ele esquenta mais rápido. Então, muito empreendedor tem também esse erro, né? Ah, não, é só fazer um programa de indicação que tudo vai acontecer sozinho, ou não precisa fazer nada, também não é bem assim. Você precisa agir, você precisa esquentar aquele cara, você precisa ativar esse lead, só que pelo fato dele vir por indicação, ele vai acabar esquentando mais rápido, ele vai comprar mais rápido, tem umas frases que eu uso, ninguém indica fraldas para quem não tem filhos, isso traz o lead mais qualificado, cliente bom indica cliente bom, então, geralmente, é a história que a gente está ouvindo aí pelo mercado, cara. E feliz de saber que deu resultado para você. Nem bom, cara, nem bom. Agora, assim, eu te digo que tem uma certa complexidade, e vamos tentar passar o mínimo de um playbook para quem está pensando em montar um programa de indicação. O que a gente poderia classificar como sendo o primeiro passo, uma vez que o cara está qualificado, ele está com um produto legal, as pessoas gostam, ele tem um nível de satisfação boa, tal, o que seria o primeiro passo? Cara, eu quero montar meu programa de indicação, o que eu faço primeiro? Legal. Eu acho que tem um... Eu quero falar do erro mais cometido, porque daí a gente já ajuda muita gente. Ótimo. Principalmente em pessoal que vem de tecnologia, ou até de vendas, quem trabalha com esse tipo de mercado, com softwares, começa pela ferramenta. E eu não acredito que isso é o caminho certo. Eu acho que esse é o caminho errado, inclusive. Porque a pessoa começa investindo, gastando, sem um fundamento, sem uma estratégia, e acaba muitas vezes não colhendo frutos. E nem botando as vezes de pé, porque não pensou na mecânica. Não pensa numa estratégia. Se fosse assim, cara, era só contratar ferramentas que nossas empresas teriam sucesso sozinhas. Tu deve ver isso bastante por aí. Toda hora. Então ferramenta é meio, ela não é fim. A primeira coisa que eu faria não é contratar ferramentas, isso eu tenho certeza. Qual seria um bom primeiro passo? Um bom primeiro passo é identificar dentro do teu negócio, e aí eu falo de forma genérica mesmo, independente de qual for o negócio de quem está nos assistindo, identificar quem são os teus clientes mais satisfeitos. A primeira de tudo, se você tem clientes satisfeitos, provavelmente quem está nos assistindo tem já. E quem são os clientes mais satisfeitos? Esses caras têm mais propensão a indicar. Então é provável que eles vão te dar um pouco mais de informação, na hora de montar o programa de indicação é com eles que tu vai validar. Eu acho que esse seria um grande primeiro para passo universal. E eu reuni no meu método, no meu playbook, quatro passos que são, acho que assim, fundamentais. Todos os bons programas de indicação, eles acertam a mão nesses quatro passos, que são mecânica, recompensa, canais de ativação e momentos-chave do funil. Muitas vezes, empreendedor já chega, não, é só dar uma recompensa, dá um desconto lá que o cara vai sair indicando. Só pensa na recompensa. Sim, a recompensa é importante, é a gasolina do programa de indicação. Mas, montar um bom programa de indicação é mais do que isso. E realmente, se tu quiser que isso se transforme em um canal, essas quatro coisas, acho que são bons elementos aí de atenção para quem estiver interessado. Beleza, fechei então os primeiros quatro passos. Eu percebi que algo muito importante é a mecânica. E uma discussão muito forte que a gente ficou durante a concepção do nosso programa era se, tipo, cara, qual que seria o principal benefício, o principal, como é que a gente, recompensa, qual seriam as camadas e como é que a gente motivaria os caras a avançar. Eu achei isso bem interessante. Você consegue falar um pouquinho sobre como eu tomo essas decisões? Sim. A mecânica do programa de indicação junto da recompensa é como se elas fossem o motor e a gasolina de um carro, respectivamente. Então, é importante, de acordo com o teu ciclo de vendas, com o teu ticket, com a tua persona, variar esse tipo de coisa. Uma história clássica que eu conto, que é uma menina que me procurou no direct, no Instagram, uma vez, ela tinha uma loja de colchões. Eu conto essa história em palestra, talvez o pessoal já conheça. A loja de colchão vende colchão para o mesmo cliente? Com que frequência a gente compra colchão? Uma vez a cada 6, 8, 10 anos? Nem lembro. E ela reclamou para mim que o programa de indicação dela não funcionava. Eu fui olhar, o programa de indicação dela tinha uma mecânica que dava prêmios na próxima compra. Então, tipo, uma coisa muito distante e que não encaixava no negócio dela. No teu, a gente montou uma escada, um gamification, chama Milestone Referral em inglês, que é o cliente, ele tem potencial de indicar mais amigos quando a gente identifica que isso acontece, a gente montou uma escadinha para ele. Porque é muito mais fácil você extrair uma nova indicação de quem já indica do que uma indicação de quem nunca indicou, do zero. Então, essa escada que a gente montou garante que a gente vai usar uma alavanca maior, uma alavanca mais forte dentro desse canal. Ou seja, a gente vai fazer com que o cara avance e traga mais resultado para a gente. Então, primeiro prêmio, primeira indicação, aí cinco indicações, nem me lembro qual foi, quinze, dez. O nosso foi, tipo, uma indicação liberava um Growth Day gravado, que é um curso que a gente vende, que tem um ticket de média de 497 reais, tinha na época. A partir de cinco indicações, ele ganhava uma mentoria online, que a gente já realizou. O próximo step eram quinze indicações, que aí ele ganhava uma mentoria presencial, coletiva. E o que mais indicasse levava a mentoria individual de quatro horas. O que é que vai acontecer amanhã? E aí, então, talvez as pessoas estejam se perguntando, ah, não, Rodrigo, então é só fazer assim que funciona. E não é, cara. Por exemplo, o maior case da atualidade, você falou agora há pouco, o Dropbox, não era assim. Era uma mecânica diferente. Por quê? Ticket diferente, persona diferente, ciclo de venda diferente, canais de vendas diferentes. Então, realmente, cara, assim, analisar caso a caso os negócios, escolher uma, são sete mecânicas existentes. 14 recompensas, escolher a mais adequada para o seu negócio, eu acho que para mim é o pulo do gato. Aí depois a gente vem, funcionou, ferramenta, ativação, põe no ar, assim, Boa. Cara, uma coisa que a galera ama, não tem jeito, é ferramenta. Cara, a gente optou pelo Upviral, Upviral, Upviral Up, agora fica em Novo, Upviral. A gente usou o Upviral, mas o que você vê ali, além do Upviral de ferramentas, e quais são as opções de quem vai contratar algum software para fazer isso? Legal. Eu acho que essa... E o que a ferramenta faz, até para a pessoa entender, né? Ótimo. Bom, vamos responder a nossa primeira. Ferramenta, ela dá escala, né? Ela dá escala e automatiza. Tenho ótimos resultados com mentorados que montam programas de indicação sem utilizar nenhuma ferramenta de indicação. Só com uma lenda de empêjo? Uma lenda de empêjo, um formulário, um e-mail, alguma coisa assim. Eu mesmo, lá na empresa de turismo, fiquei anos, assim, sem utilizar nenhuma ferramenta específica. Mas, de novo, vai variar de acordo com a velocidade que você quer dar. Eu acho que o melhor momento de contratar uma ferramenta é quando você fez a sua primeira venda do programa de indicação que você criou. Isso mostra que ele está validado, que ele funciona. De preferência, segunda, terceira venda, né? Funcionou, então vamos escalar. O contrário é ruim. Nem sei se vai funcionar, já sai dando escala, às vezes o cara monta um negócio que dá prejuízo, que acontece, e ele está escalando o prejuízo, é um horror. Sobre ferramentas, eu gosto muito da Viro, para mim, essa é a melhor recomendação, porque ela é enxuta internamente, ali é fácil de mexer, é um pouco mais fácil do que as outras. Eu acho que ela tem um preço justo, eu acho que ela tem um bom suporte, acho que ela atende as mais variados ciclos e funis aí de venda. Uma outra ferramenta que eu recomendo é a Viral Loops, Viral Loops, Viral Loops. É uma ferramenta pouco mais complexa, vai para quem já quer usar, por exemplo, um e-commerce, quem já quer talvez usar um chatbot junto, por exemplo, para quem quer fazer coisas um pouco mais robustas aí, ela é um pouquinho mais cara também, já é uma outra ferramenta que eu recomendo. Essas duas, assim, para mim, são as melhores. Existem outras no mercado, mas que eu não tive boas experiências, então acho que não. Não vale a pena indicar. o desafio que a gente teve, cara, a gente tem muitos clientes que são mais enterprise, acho que a história até te gritou na época. Então, por exemplo, tinha uma pessoa numa grande empresa de tecnologia que começou a chamar os amigos em volta, só que quando estava todo mundo dentro do mesmo IP, ele fraude. Sim, sim, sim. Não sei se tu viu dentro do... Mas tinha a opção de desabilitar isso, dá para fazer. Se eu não me engano, tem três níveis lá dentro, ou zero, ou full, e tem um intermediário lá que tu... Aí começaram a reclamar, a gente foi lá e soltou, e aí funcionou de boa. O problema todo é que você tem um trabalho maior de depois auditar, porque pode ter um malandro que vai lá no gerador de e-mail e bate a meta. É uma objeção bem comum, ah, não, só vou criar meus e-mails aqui e aí eu ganho sozinho. Já tem ferramentas bem... Essas duas, principalmente, são bem inteligentes em relação a isso. Cara, beleza, entendi a mecânica, entendi a ferramenta, e, cara, e qual que seria a evolução, por exemplo, pra gente? Que botou pra rodar, fez as primeiras vendas, qual que seria o próximo passo pra melhorar um programa de indicação? Legal. Bom, eu acho, assim, que o que vocês fizeram foi executado com maestria, parabéns, achei bom demais. E foi em pouquíssimo tempo, né? Foi. Você até falou, cara, acho que não dá tempo. Foi bom. O que eu faria a partir de agora? Eu pegaria os dados, pegaria o relatório do que aconteceu no primeiro programa, do tipo, do total de leads que vocês geraram, quantos entraram no programa, do total de pessoas que indicaram um, quantos pularam pra cinco, por exemplo, de um pra cinco. E eu poderia criar uma camada menor, é isso? Poderia, ou talvez trocar as recompensas, ou talvez focar um pouco mais na ativação, comunicações segmentadas só pra quem tá com uma, duas, três e quatro, pra dizer... A gente tinha e-mails com os marcos? Tinha, né? Um e-mail pra cada... Mas ele tava próximo do próximo marco, né? Não, era na entrega. Ele falava quantos pontos ele tinha e... E o que faltava pro próximo. É, o que faltava pro próximo. Mas poderia, tipo, engajar mais, né? É, se vocês usaram a ferramenta, o e-mail que vocês tinham era, está aqui a sua recompensa e falta tantos passos para o próximo. É, isso. Aqui no meio, às vezes o cara tranca, às vezes ele para. E eu poderia mandar uma coisa no meio? Na mão, por exemplo. Poderia. Via Active Campaign, seria via ele, mas teria resultando. A gente mandou. É. É, acho que esse tipo de ação, assim, aí, sei lá, talvez um remarketing e até chegar ao ponto, cara, de eventualmente ter alguma coisa perpétua mesmo, né? Não só em épocas de lançamentos. Pô, ter alguma coisa com material gratuito para ir coletando leads de alguma outra forma, esse tipo de coisa. Agora, me diz uma coisa, cara. Por exemplo, no caso da Growth Machine, a gente tem N produtos com tickets diferentes. Por exemplo, um produto que a gente tem um foco de escalar bastante agora em 2020 é o Growth Lab, que é a nossa imersão de um final de semana. Ele, tipo assim, o que eu percebi? A galera que veio via indicação, eles veem muito parecido com o nosso perfil de cliente real, porque os caras são amigos, são, na maioria das vezes, do mesmo mercado. Sim. E no caso de um Growth Lab, por exemplo, que tem um ticket médio um pouco mais alto, não é um cara que funciona muito a fazer mídia paga. Eu posso fazer mídia paga, mas ele tem um ticket médio um pouco mais alto e não faz tanto sentido, porque ele vai ter que ser muito segmentado. Então, a chance de eu aumentar o meu investimento em marketing e essa conversão não acontecer, ele é muito grande. Sim. Mas, por exemplo, um programa de indicação, o cara que passa pelo Growth Lab, ele sai muito pilhado no último dia. E o cara sai ali com... empoderado para fazer uma transformação muito grande. Você acha que uma empresa, no caso como a Growth Machine, deveria criar um programa de indicação para cada produto ou eu poderia criar um programa de indicação evergreen global da Growth Machine com benefícios globais independente do produto que seja indicado? Eu penso da seguinte forma. Geralmente, eu vou recomendar que exista um programa de indicação por persona. Por persona. Porque a recompensa, a mecânica, todas as coisas que envolvem o próprio cópia, a comunicação, ela precisa conectar com aquela persona, com o cara que é o agente do programa de indicação. Que é o indicador, né? Então, se tu acha que a persona do Demando Infinito é bastante diferente do teu outro produto A, B ou C, acho que faz sentido você criar um outro programa. Pode ser que eles tenham dores diferentes e aí a recompensa seja diferente, seja de um outro jeito, ajude ele mais, entende? Às vezes o cara que está no produto de ticket mais alto já consumiu aquelas tuas recompensas do programa anterior. Você vai dar de novo? Não faz sentido. Então, vale a pena tu trocar de acordo com a persona. Acho que esse é o mandatório. Mas eu percebi que tinha uma certa temporalidade em relação ao prêmio. Porque, por exemplo, no caso de eu dar um prêmio do cara que mais indicou, ele tem que ter um ciclo. E como é que eu vou conseguir fazer isso virar Evergreen, por exemplo? Tu pode botar uma escada para funcionar, o mais indicou não dá realmente. Mas geralmente como é que eu faço? 1, 5, 10, 15 indicações e 100. Aí tu pode ir nessa linha. Ou uma outra linha que dá para se fazer. Isso é um assunto de mecânica. Tu pode fazer um loop. Então é 1, 5, 10 e 50. Quando ele chega no 50, volta. 5, 10 e 50, volta. Também é um outro caminho para se fazer. Ou a gente talvez vai tirar a escada. Por que manter a escada? Vamos tirar. Vamos fazer então um programa de indicação simples. E quando ele chega em 5 indicações desbloqueio o prêmio. Acabou. Aí realmente. Pois é. No ticket do Growth Lab se cada aluno meu me der 5 indicações cara, eu estou... Estou no milionário. Estou no mortal. É. Carpado, entendeu? Então faz todo sentido. Agora é engraçado assim. Cara, para a galera que é fã da Growth Machine que acompanha o nosso programa eu acho que ficou muito bom até que a gente viu esse alto engajamento. considerando que o último plano o último bônus era estar junto comigo. Mas para um cara que não me conhece eu não sei se ele viria tanto valor. Sabe por que eu quero passar 4 horas com esse mala aí, né? Com esse cariocamala. Mas, beleza. Quando eu vi o programa de indicação dos resultados digitais do Summit cara, eu fiquei muito bom. Eu falei, porra, cara eu estou com vontade de disparar isso para a minha base. Tipo, acho que dava um MBA dava, sei lá uma hora com o Gary V dava uns negócios você trabalhou nesse projeto também? Eu trabalhei antigamente nos programas antigos esse que eles fizeram do RD eu não trabalhei eu fui lá aprenderam demais até recebi uma mensagem deles hoje acho que eles querem falar alguma coisa relacionada a isso. Cara, eles mandaram muito bem eu estava lá no evento palestrei e sim gravamos stories lá e aí eu fui lá na sala de mídia deles, cara tinha que ver por trás também por trás estava lindo eles mandaram muito bem dashboard live tracking com programa de indicação mandaram muito bem não é por nada que eles são RD muita maturidade de questão de marketing em canais mas eu acho que sei lá foi umas 4 ou 5 vezes quando eu ainda morava em Floripa hoje eu moro em São Paulo quando eu morava em Floripa eu ajudei bastante eles lá atrás para a gente fechar alguém que assistiu acho que tem duas coisas uma como é que fala contigo e a segunda coisa o que você poderia entender que seria um bom primeiro passo para quem talvez não esteja muito capitalizado para fazer um programa estruturado como a gente fez e quer começar a brincar nesse terreno bom para me encontrar Instagram e LinkedIn acho que é uma maneira mais fácil arroba rodrigonol N de navio O L L estou sempre ali eu que respondo então acho que é o melhor caminho no site da nossa empresa também baseviral.com.br a gente bota aqui embaixo show e cara para mim o primeiro passo é buscar informação buscar conteúdo produz conteúdo diário nessas duas plataformas tem meu canal do YouTube também com bastante vídeo interessante lá se maratonar anotar direitinho vai aprender bastante coisa tem muita coisa lá mesmo enfim conteúdo diário por dois anos mais de dois anos então tem bastante coisa acho que essa seria minha principal dica vai lá aprende assiste maratona faz o resumo e aí depois vem falar comigo e sem jabá ele não pagou por esse episódio cara valeu hiper a pena para a gente foi muito bom obrigado mesmo pela urgência que você deu atendeu a gente num tempo hiper curto eu podia ter te dado um cano não tinha nem te pagado ainda você já estava fazendo mentoria então valeu obrigado mesmo cara fico feliz a gente vive disso a gente que trabalha com informação com conhecimento com aumento de resultado a nossa promessa é essa então é o que a gente sempre precisa buscar para o nosso negócio continuar existindo isso aí então fico feliz cara obrigado e tamo junto obrigado pela bateria também tchau tchau